Olá pessoal lindo, meus hermosos, hermosíssimos, purpurinas maravilhosas, sejam bem-vindos, eu sou a Cíntia Bernardes e você está no canal Império do Tarot, vamos ver a mensagem e energias para Leão, Sol, Lua ou Ascendente para os próximos 15 dias, do dia 16 ao dia 31 de maio, uau, ficou uma carta do Oráculo de Vênus, ó, saiba perder, isso faz parte da vida, né, é para algum de vocês aí essa mensagem, alguns de vocês, meu povo dourado, queria que vocês dessem uma lida nos recados que eu deixei aí na descrição do vídeo, tem coisa muito importante que eu não quero que vocês percam, tá, tem coisas que vamos acontecer, vamos fazer acontecer aí essa semana e não percam porque vai ser muito legal, então dá uma lidinha, tá, querido universo, qual a mensagem para Leãozinho, para o amor? amor para Leãozinho, uau, Mercúrio, dia 20, né, vamos entrar aí no mundo Mercúrio de C, dia 20 o Sol entra no signo de Gêmeos e aqui pode falar para vocês de pessoas do signo de Gêmeos ou pessoas do signo de Virgem, tá, então a energia de Mercúrio, ela traz aí, né, acontecimentos rápidos, muita conversa, é, muito desapego, muita flexibilidade, muita curiosidade no amor e assim, serelepes, né, eu vejo aí Leãozinho meio que serelepe na vida, isso é gostoso, né, Leãozinho, mensagem do tarô da magia sexual para Leãozinho, a mensagem energia para o signo de Leão, eu tenho Leãozinho na minha casa 10 do meu mapa, ó, é por isso que eu adoro um flash, né, gente, uau, temos o oito de paus, ó, muita passionalidade, Leão, muitos acontecimentos rápidos, muita movimentação e eu vejo, assim, encontros inesperados, sabe aquela coisa, pá, de surpresa, né, não tava nem esperando, gente, sabe o dia que você sai, assim, às vezes, né, tem nada de Leãozinho, cabelo amarrado, todo desgrenhado e aí, pimba, é mais ou menos isso que eu sinto, tá, pra quem já está em um relacionamento, eu vejo aí nesses próximos 15 dias, é, muita sensualidade, muita paixão, não sei porque eu sinto que uma conversa aí vai trazer melhorias pra algumas pessoas, sabe aquela coisa de assim, ah, vamos conversar, vamos definir a relação e o negócio acaba na cama, né, vai ser uma loucura, se joga, não sinto ninguém terminando com ninguém aqui, não, muito pelo contrário. Queridos anjos, uau, o tema aí desses dias, a energia, ó, casamentos, namoros, assumir relações, relações assumidas, tá, compromissos, comprometimento, no passado, você buscou aí muito, né, você na verdade, eu sinto você fazendo essa tarefinha de liberar, de curar, de perdoar, de aprender, passa régua e vamos continuar a vida, né, então assim, soltar o passado, as dores do passado, né, suas ações do passado, você, é, está em um relacionamento, então assim, você se abre pra entender, pra conhecer, pra conversar o outro e você deseja que o outro também, né, se abra com você, isso traz aí um aprofundamento nos vínculos, tá, quem está buscando um relacionamento, ah, você tá sinalizando pro universo, né, olha, universo, eu estou aqui cocriando, né, um amor, uma pessoa, eu tô aberta, aberto, tá, conselho do universo para o presente, então aqui fala pra você flertar, não, mas eu já tô em um relacionamento, como que eu vou flertar? Com a pessoa que você está, ué, flertar, pisca, joga beijinho, manda mensagem, sabe, pode deixar a peteca cair não, gente, quem tá buscando, né, então assim, flerta, esteja aberto, paquere, conheça, né, busque conhecer as pessoas com responsabilidade, né, que a gente ainda tá aí na pandemia. Seus sentimentos e ideias atuais, carta das crianças, eu vejo aqui vocês muito brincalhões, muito felizes, né, vocês estão puxando muita energia geminiana, tá, pra algumas pessoas pode ser até aqui, ó, duas opções aí, né, de contatinhos, tá, pra você vivenciar, escolher, sei lá. Pra algumas pessoas que já estão em um relacionamento, eu vejo aqui também o desejo de ter filhos, né, o desejo de criar uma família, ter filhos e tal. E aqui pede que você, assim, seja feliz, sem peso, né, simplesmente viva, seja feliz, não permita que os seus filhos atrapalhem aí a sua relação pra quem tem. O universo está te levando até o amor, não se preocupe, tá, continue fazendo o seu trabalho, né, de curar o passado, desapegar, se manter aberto, elevar a sua frequência aí de alegria, de amor, de gratidão. E, ó, aqui eu vejo uma reconciliação, tá, é uma relação kármica. Então, é uma melhoria na sua, na sua relação já existente, uma grande melhoria, tá, pra algumas pessoas essa é a reconciliação aí com a sua alma gêmea, com a sua chama gêmea, gêmea, uma pessoa de outras vidas, né, que você já se conectou, que você vai se conectar. Tiragem muito linda, viu, Leão, muito linda. Vamos ver a mensagem oráculo, mensagem oráculo para Leão. Olha, renascimento, renascimento, energia da Fênix. É uma nova fase, um crescimento, aprendizados foram feitos, tá, muita transformação aí pra vocês. Abundância, ó, Leão, aguarda. Não somente abundância de amor, mas eu vejo também abundância de prosperidade pra vocês e beijos. Beijos, alguém gosta de você, vamos ter beijos, paixão, namoro, isso é muito legal. Aqui fala pra você aceitar o amor, se amar, se cuidar também, tá, se mimar. Você merece o amor, que esse seja o seu mantra, né, todos os dias. Eu mereço um bom amor, eu mereço o amor e a frequência vai elevar, tá bom, Leãozinho? É isso, amo vocês, não esqueçam de ler os recadinhos que estão aqui debaixo, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.